Ei você, aqui é o Best Pro Bom galera, hoje eu vou trazer um vídeo sobre o Fallout 76 Rapidamente eu vou explicar sobre as perks do jogo Tem muita gente que está tendo dúvidas Ou que é diferente nos outros jogos da série Um pouco diferente, tem um estilo único Primeira coisa, quando você sobe de nível no jogo Você vai abrir o seu football e você vai ter nível mais 1 E aí você vai poder escolher dentro daquele special Que seria a força que pode afetar o seu dano causado com ataques corpo a corpo E afetar também sua capacidade de carga Então você pode colocar ponta em força Percepção, que envolve mais movimentos furtivos As armas de fogo também, bastante interessante Endurance, que é bacana para você colocar mais resistência no seu personagem Resistência à doença, resistência à radiação Esse tipo de efeito Aí temos o carisma também, que afeta o preço das coisas que você vende no jogo Além de você ganhar mais experiência também Se você joga sozinho, se você joga em grupo Sei lá, você pode escolher depois os diversos pontos Inteligência afeta a capacidade de você hackear E a durabilidade de itens que você constrói Você pode construir itens mais fortes também Se você for mais inteligente Agilidade afeta os pontos de Watt e de furtividade Ou seja, quanto mais agilidade, mais você pode usar o recurso da mira automática E a sorte oferta a taxa de operação entre acertos críticos Além da condição e durabilidade dos itens que você saqueia Então você pode saquear itens mais valiosos, caso você tenha mais sorte Bom, no caso eu escolhi ele em percepção Então aí eu tenho três cartinhas Sempre quando você escolhe algum, você vai ter três cartas aí para colocar E aí, no caso eu vou pegar esse fogo concentrado Eu já tenho uma carta desse fogo concentrado Que eu posso aí visar membros específicos Quando eu estou no módulo ali do Watt de mira automática E aí, como eu já tenho uma carta, ela vai evoluir Você pode ver os ranks ali nas estrelinhas Ela vai evoluir agora para o rank 2, certo? Aí assim você vai sair nessa tela Que você pode ali equipar as cartas que você tem No caso, como eu tenho três pontos ali em percepção Eu posso colocar ali até o valor de três nela Então eu posso colocar uma carta de dois pontos E uma carta de um ponto Que é exatamente o que eu acabei de fazer aí Posso colocar ali nas outras que tem um Eu posso colocar cartas de um ponto Ali no carisma que eu tenho dois, posso colocar dois pontos E assim por diante Em alguns levels você vai ganhar aí, se eu não me engano, de dois em dois Ou de três em três Você vai ganhar aí cartinhas Que seriam um pacote de perks Bastante interessante Vem cartas novas, quanto mais level você tem Mais cartas melhores você ganha E até uma piadinha no final Sabe qual o segredo do fotógrafo? Quando ele revelar o Ticone Sempre foi uma piadinha aí Da adaptação da galera aí Da tradução, achei muito legal Ah no caso eu estou fazendo uma build aí de agilidade E percepção Seria uma build mais focada em você ficar stealth E focado em arma de fogo Então aí eu vou escolher novamente um ponto de percepção E dessa vez aí vou pegar a cartinha do Fuzileiro Que aumenta aí o meu dano com rifles, certo? E aí você pode ver diversos ranks e tudo mais É o mesmo esquema Só que a diferença é que em determinados levels Você vai ganhar esse pacotinho de cartas E aí você aumenta a sua gama de opções Ou seja, não dá simplesmente para você fazer a build que você quer Você vai ficar um pouco limitado As cartas que você ganha Então talvez assim Ah, eu quero poder fazer build de tal jeito Mas talvez você não consiga exatamente Porque talvez você não tenha aquelas cartas naquele momento Certo? Quanto ao lance de reset de perks Ainda não foi falado nada A gente está especulando Talvez seja um recurso pago lá na loja Vamos ver Tomara que não né galera Que o jogo já está saindo aí bem carinho Mas só esperando mesmo Para a gente saber se vai ter realmente esse reset Então é isso aí pessoal Eu agradeço Deixe seu like aí E até a próxima Valeu!